A CIDADE NO BRASIL 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 Teu é o poder, Tua é a glória, para sempre. Amém. Amém. Como estás com Teu Deus? Bem está Teu viver, como estás com Teu Deus? Se a morte vier hoje Te levar, como estás com Teu Deus? Cantas o amor do Senhor Jesus, como estás com Teu Deus? Darte ao Senhor a coroa real, como estás com Teu Deus? Bem está Teu viver, como estás com Teu Deus? Se a morte vier hoje Te levar, como estás com Teu Deus? Faz, meu Deus, uma luz fulgurante, que jamais venha esmorecer. Dá-te à luz do meu facho brilhante, brilhe sempre até o alvorecer. Canta, alzana, canta alzana, canta alzana, canta alzana ao Rei. Amém. 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 São os bens do amor de Jesus. Amém. 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 A Cristo. Vem. Oh vem. Rumo ao lar. Em vão ainda espera. Meu Deus nos fala e chama com sonidos, soam os clarins no coração. Então ainda esperas, venha, 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 venha Cristo. Venha, 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 rumo ao lar, em vão ainda esperas. Bosques caídos e ímpios desmaiando, soam os clarins, soam os clarins, soam os clarins. Ecoam pelos céus. Em vão ainda esperas, venha, 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 venha Cristo. Venha, 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 rumo ao lar. Em vão ainda esperas, venha, 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 venha. Amém. 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 Que alegria. Vai em breve. Para o lar. A bondade do Senhor. É mais ampla que o mar Seus preceitos e justiça Dão-nos sempre gozo e paz Ele chama, vinde a mim Ó Senhor, vou te seguir Seu profundo, grande amor Não podemos compreender A ternura do eterno É muito bela sem igual Ele chama, vinde a mim Ó Senhor, vou te seguir Se o teu amor é débil Volve teu viver a Deus Como as luzes da aurora A me ser o teu viver Ele chama, vinde a mim Ó Senhor, vou te seguir Vou te seguir Senhor da teu poder A mim viu pecador Conserva em meu viver A graça do amor Ó, firma os meus pés Conduze-me, Senhor Aviva em minha alma A chama do amor A chama do amor Está ardendo em mim Está ardendo em mim Infundir-me em vigor Os bens que estão em nós Não podem ser Amém. A chama do amor, a chama do amor ardendo em mim, infundir-me vigor, tal dom que vem de Deus. A chama do amor ardendo em mim, infundir-me vigor, tal dom que vem de Deus. Em seu seio abrigados a nenhuma ave ou estrela, um refúgio assim foi dado. Deus aos seus ampara e nutre, dar-lhes a glória um dia. Ele os leva em seus braços, contra o mal protege e guia. Amém. 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 Ele vela sobre ti, com amor, sem cessar, sempre atento ao teu bem. Qual a mãe que vela o seu filhinho, guarda-te a todo instante também. Desde as eras sem fim, viu-te a ti, viu-me a mim, lança fora o demor, ó, confia em teu Senhor. Ele vela sobre ti, com amor. Sem cessar, sempre atento ao teu bem. Ao teu bem. Mais perto quero estar, meu Deus de ti. Ainda que seja a dor que me una a ti, sempre hei de suplicar. Mais perto quero estar, meu Deus de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. Cheia de gratidão, por teu amor. Sempre hei de suplicar. Mais perto quero estar, meu Deus de ti. Podes deducir nos ter no coração, e uma paz constante sempre em profusão. Trilhe a senda estreita aqui, viva Cristo sempre em ti. Ele o sinos tão ger que há no coração. Sinos lendo, sinos açoar. Sinos açoar sempre no teu coração. Leva, pois, o Salvador, seja onde quer que for, se nos trangerá em teu coração. Mas do amor de Cristo podes conhecer, e esse amor a outros dará entender. Fala sempre no teu coração. Fala sempre só do bem. Faz ações de amor também. E ele o sinos tão ger que vem. E ele o sinos tão ger que há no coração. Sinos lendo, sinos açoar. Sinos lendo, sinos açoar sempre no teu coração. Leva, pois, o Salvador, seja onde quer que for, se nos trangerá em teu coração. Amém. 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 Amém.